Boa tarde, Danilo. Tudo bem? Danilo, cara, sou fã demais do teu trabalho. Obrigado, irmão. Eu sei que a galera vai te pedir muito de presidente, da comédia, mas eu quero que você fale um pouco a respeito do... Obviamente, se você quiser, a respeito dos teus empreendimentos e tal. Principalmente a questão do charuto. Onde que consegue comprar avulso ou até essas coisas que a gente souber dizer? Para o pessoal. E o vinho, de repente, fazer um kit do vinho e o charuto seria bem legal. Valeu, Danilo. Valeu. Abraço aí, obrigado aí pela deixa aí. Na verdade, eu trouxe o charuto aqui, mas por causa dos springles aqui eu não vou fumar. Senão vai chover aqui. Isso aqui é minha caixa de charuto, tá bom? Tem sim individual para comprar. Ainda está sendo distribuído aqui em São Paulo. Muitas tabacarias já tem. Quem faz é o Dom Fernando, tá? É um blend exclusivo feito na Nicarágua. Mas online você consegue comprar de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Entra nas minhas redes aí que eu vivo passando o link de onde comprar. E é isso aí. E o Caio fez um review do teu vinho. Não sei se chegou a ver. Eu não vi, não vi. Ele fez um... Se ele xingou, nem mostra, hein? Chamou o Diogo Portugal de véio, né? É, só peguei no pé dele. E do Oscar. Porque eu sabia que você ia vir aqui, né? Mas obrigado pelo review. Eu vou ver depois. Eu não vi, mas vou ver. Dá para colocar aqui. Se quiser. Vai, vamos botar aí. Vamos lá. Pegar aqui, rapidinho. Ele faz reviews de bebidas no Instagram. Ah, sim. Aí um dia eu entrei no mercado e eu vi o vinho. Caramba, eu não sabia que tinha. Mas vamos lá. A bebida é o vinho putos. Que é uma bebida do... Dessa vez a bebida é o vinho putos. Que é uma bebida do grupo de comédia Stand Up Raiz. Composto por Danilo Gentili, Diogo Portugal e aquele cara que era do CQC. No rótulo do vinho tem esse selo de carta antiga. O que eu achei que combina bem com o Danilo Gentili, sabendo do histórico que ele tem com cartas. Eu não entendo de vinho, mas já ouvi dizer que para ele ser bom, tem que ser envelhecido. E dá para notar que esse vinho é envelhecido porque tem o Diogo Portugal na embalagem. No rótulo de trás tem esse ícone dizendo que o vinho é proibido para grávidas. Se é proibido para grávidas, acho que o vinho não deveria ser do Danilo Gentili e sim do Rafinha Bastos. E eu só não entendi muito bem um vinho de um grupo de stand-up. Porque vinho é uma bebida que tem fama de ser algo muito refinado. E stand-up é uma das artes menos sofisticadas de todas. Um vinho de stand-up faz tanto sentido quanto uma paçoquinha do fantasma da ópera. Nunca fomos sem graça você que bebeu pouco vinho. Concordo, até porque quem toma uma boa bebida não vem problematizar a piada. Dessa vez... Legal, demais. O melhor review que a gente teve. O slogan lá é o que criei. Nunca fomos sem graça você que bebeu pouco vinho. Mas sabe que a ideia do vinho é justamente essa. O stand-up é cada vez mais e mais popular. E o vinho sempre tem esse negócio de... Nossa, é sofisticado. Mas só aqui. Porque você vai pra Argentina, é uma bebida comum. Você vai pro Chile, é vinho. Você vai pro Portugal, é item de cesta básica. Então a ideia é... É mesmo, é igual stand-up. As pessoas falavam, nossa, stand-up é coisa de gringo. Não é. Nós estamos aqui, nós fazem tudo que é canto. E a ideia com vinho é essa. É pra todo mundo. Boa. Manda mais uma aí. Manda mais uma aí. Obrigado por assistir.